Uma visita a Londres que vai muito além do tradicional. Quando esporte e criatividade se juntam, não tem limite. E traz as novidades no esporte. Tudo que está no mundo do esporte e curiosidades, a gente adora mostrar para vocês. Hoje, essa é a minha Olimpíada de Londres. 50 por 1 Cidades Olímpicas. 50 por 1 Cidades Olímpicas.